Música No quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a pele no inverno. Hoje dia 21 de junho começa oficialmente a estação mais fria do ano. E pelo que percebemos durante o outono, teremos um inverno rigoroso aqui no sul do Brasil. Com as temperaturas mais baixas, é preciso ter cuidados extras com a saúde. E esses cuidados englobam a saúde da pele e também dos cabelos. Sobre esse assunto, eu converso agora com a dermatologista Giovanna Bombonato. Boa noite doutora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. No inverno, os cuidados com a pele realmente precisam ser redobrados. O frio intenso, ele pode causar problemas na pele? Sim, então pela baixa temperatura, baixa umidade, a gente tende a ter a pele mais desidratada, mais seca. Isso pode gerar alguns problemas para a pessoa. Há doenças que a pessoa, quem sabe, já tem, já possui, que podem piorar durante o inverno, doutora? Sim, então principalmente doenças como dermatite atópica, psoríase, tendem a piorar no inverno pela baixa hidratação da pele. Ou algumas doenças em que a pessoa tem uma piora no frio. Existe uma coisa que se chama de eritermapérnio, que a pessoa faz lesão agravada no frio. Então existem doenças, sim, que pioram no inverno. No inverno, muitas pessoas acabam se descuidando e deixando o protetor solar de lado. Agora, para deixar bem claro, mesmo em dias nublados, é preciso usar o protetor solar, doutora? Então, o filtro solar precisa ser rotina. Independente de estar frio, nublado, chovendo, a gente tem que usar sempre. E isso a gente diz no corpo e no rosto, ou só nas áreas que ficam mais expostas? Como é que a gente procede no inverno? O ideal, áreas expostas ao sol, a gente usar o filtro solar com manga. Se estiver cobrindo, não tem necessidade. Mas mão, pescoço, colo, o que estiver exposto, precisa usar filtro. E uma dúvida, eu acho que as pessoas têm, é a quantidade do protetor solar. Não dá para ser só aquele pouquinho, né, doutora? As pessoas têm que entender que precisa realmente espalhar na pele para ter proteção. Exatamente. Então, para que eu tenha aquele fator de proteção que indica, eu preciso de uma quantidade considerável. O que eu oriento para minhas pacientes é usar pelo menos três passadas, né? Passar o filtro solar na mão, então três dedos e fazer camadas. Dessa forma, você sabe que está usando a quantidade correta. Então, não é para economizar no filtro solar. Ainda sobre o filtro solar, qual que é a proteção mínima? A gente sabe que tem filtro 15, 30, 50, 60. O que as pessoas devem comprar? Então, no mínimo, 30, né? Isso vai depender do tipo de pele. Você que é bem clarinha, óleo claro, precisa, né, 30 para mais ainda, né? Mas eu sempre oriento acima de 30. Ok. E qual que é a melhor forma, agora falando do frio, voltando a falar do frio, de garantir a hidratação da pele no inverno, doutora? Então, as orientações que a gente geralmente fala, evitar banho quente, mas a gente está numa região muito fria, que fica muito difícil não tomar um banho... Super quente. Super quente. Mas manter a hidratação, sair do banho, deixar de preguiça, já passar o hidratante. Usar sabonete mais em região genital, axila. Hoje a gente tem alguns óleos de banho que podem até substituir o sabonete e tentar equilíbrio ali, né? Banho mais para morno, não super pelando ali, super quente. Hidratação. Muita hidratação. Muito hidratação. E aí, na hora de comprar o produto, é interessante que a pessoa olhe lá e esteja escrito hidratante, porque tem alguns produtos que não são, né? Exatamente. Tem uns que eles são mais cheirosos do que hidratantes. Então, quanto mais grosso, menos perfume, melhor usar produtos específicos. Para encerrar, os cabelos também precisam de mais cuidados no inverno, doutora? O ideal seria cuidar em relação à água muito quente, porque algumas doenças podem agravar, então às vezes caspa, né? Que é a dermatite seborreca. Ideal seria evitar uma água muito quente e também cuidar os cuidados gerais, né? Em relação à hidratação. Ok, tá certo. Então, no quadro Viver Bem de hoje, nós falamos sobre os cuidados com a pele durante o inverno. Chegamos no inverno, a estação mais fria do ano. A nossa entrevistada foi a médica dermatologista Giovanna Bombonato. Doutora, mais uma vez, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri